E não vai te sorrir, você vai ver que o inimigo não tem que ter Que o crente até mesmo chorando, ele anda por mim Olha só Se chorar, chorar nos pés do Senhor Que Jesus é o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor Eu sou teu Uma noite que pode virar, mas o crente sabe que a vitória E não vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir E não vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir, você vai te sorrir Amém. Amém.